Está instalado um braço de ferro sem precedentes entre a Federação Moçambicana de Futebol e alguns jogadores dos Mambas, incluindo o assistente de Chiquinho Conde. Várias são as notícias provenientes da Argélia, quando da participação recente de Moçambique ao chano interno Argélia 2022. Uma das reivindicações dos jogadores tinha a ver com a premiação individual, daí que a Federação Moçambicana de Futebol decidiu suspender cinco jogadores dos Mambas. São eles Isaac de Carvalho, Stélio Ernesto, Francisco Mujanga, Shaquille Nans, Sadam Guambe e Eduardo Jamisi. Segundo a Federação Moçambicana de Futebol, estes e os demais atletas do desporto rei tiveram um comportamento grosseiro, irresponsável e de chantagem. Para Albino Mujambo, o comportamento da seleção fora de portas foi uma das piores vergonhas cometidas e que não devia ter acontecido fora do território nacional. A falha crucial destes jogadores, que vai lhes custar caro, na minha opinião, foi ter reivindicado isto fora do país. Se fosse aqui, entre nós, no aeroporto internacional de Maputo, negarem saírem do avião, mas o avião estaria em solo moçambicano. Não na Argélia, onde o nome do país estava em discussão. Os Mambas chegaram a ameaçar não ir ao jogo dos quartos de final e, posteriormente, recusaram abandonar o hotel em Argélia. Enquanto não fossem assegurados os prémios, a corda esticou-se e o vice-presidente da Administração e Finanças, Jorge Bambu, viu-se na obrigação de aceitar a assinatura de um termo de compromisso, que agora a Federação Moçambicana de Futebol decide rasgar. Situação que chegou aos ouvidos dos adeptos e amantes do futebol nacional. A leitura que eu faço, primeiro, da própria cidade, como representante do desporto, o que ele fez para mim é algo muito negativo. Ele abandona os jogadores na Argélia. Ele sai de lá, não diz nada dos jogadores, não dá os dividendos que devia dar aos jogadores e depois expulsam os jogadores porque eles reivindicam aquilo que é de direito. No campo do bairro das Malhotas, encontramos Délio, que critica a comissão de inquérito criada pela Federação, que, no seu entender, o resultado irá apenas beneficiar um lado. Não devia ser criada pela própria FMF, porque é ela que está envolvida na polêmica. Devia ser criada, primeiramente, de uma instituição independente fora da FMF. Então, podemos dizer que esta comissão está mais para beneficiar a própria FMF e não vai se resolver muita coisa em relação aos jogadores. Através do comunicado enviado à redação da Miramar, a Federação Moçambicana de Futebol entende que o comportamento dos atletas em território alheio manchou os símbolos da pátria amada e o comentador desportivo Albino Miambo ainda prevê nuvem negra para o comando da seleção. Ele tem um contato direto com os capitães. Não estou a dizer que ele poderá ter um processo disciplinar, não sei se isso vai acontecer, mas é normal que, nos próximos dias, a Federação Moçambicana de Futebol tente ouvir do selecionador, na verdade, o que aconteceu. Porque, em algum momento, eu creio que o balneário perdeu-se. O organismo máximo que tutela o futebol nacional anuncia, igualmente, a constituição de uma comissão de inquérito para, num período de três meses, esclarecer o que aconteceu na Argélia. O organismo máximo que tutela o futebol nacional